Hoje se representam 15 jogadores, nestes 15 contando o Pituca, que está renovando a carta dele, então ele só virá amanhã, mas são 15 jogadores remanescentes do plantel que disputou a última Série C, incluindo o Codó e o Coruja, que são jogadores do Botafogo, que estavam entregados ao time profissional e que estavam treinando no Sub-20, mas optamos em trazê-los para que o Moacir possa observá-los aí, e que nós queremos fortalecer a presença da nossa base. Divulgamos na sexta-feira o Raul Prata, temos tudo certo com o jogador para ser divulgado, mas a formalização, nós só estamos divulgando assim que o contrato está assinado, então entre hoje e amanhã nós vamos divulgar mais um jogador, amanhã mais outro na quinta-feira, outro jogador. Temos já um atacante apalavrado, um atacante que soltou a última Série A1, mas que só podemos, por questões contratuais, divulgar por volta do dia 20. Então aí já são quase seis jogadores, entre 10 e 11, que nós queremos trazê-los. Isaac se apresenta dia 12. Ah, ele é do Botafogo. Ele é do Botafogo. Isaac Prado. Isaac Prado se apresenta dia 12, juntamente com o jogador que vamos divulgar até amanhã. E no dia 16 o Raul Prata se apresenta. O Gerson, ainda em relação a esses dois meninos que vão jogar, que têm idade para estar em São Paulo, mas que vão estar agora, a partir de hoje, como profissional, como é que vocês decidiram isso? Porque não é melhor ter esses dois jogadores jogando a Copa São Paulo, onde a gente sabe que tem uma visibilidade boa, por ser um dos maiores campeonatos de base do Brasil, ao invés de eles ficarem treinando e, às vezes, nem serem relacionados para as partidas no futuro do Campeonato Paulista. Boa pergunta, Lupe. Vamos lá. O Guilherme Coruja, ele subiu para o profissional a pedido do Marcelo Veiga, ainda na Série D. E ele tem sido pouco aproveitado no Sub-20, por opção do treinador das preferências do Rodrigo. Então, é um jogador que a gente quer que o Moacir veja, juntamente com o Mike, por quê? Vamos prestigiar a nossa base. O Codó. O Codó, ele estava treinando no Sub-20 como atacante. E a ideia é utilizá-lo como lateral. O Márcio Fernandes o puxou da base e colocou ele de lateral. Ele jogou contra o Guarani. Teve um bom desempenho nesse sentido. Então, na verdade, o que a gente precisa é dar oportunidade da sequência. O Botafogo pode ir bem, pode ir mais ou menos, ou pode ir mal na Copa São Paulo, ou ir até, por exemplo, dia 15, dia 20. E o Paulista já vai estar a preparação correndo. Então, na verdade, senão depois teria que contratar outro lateral para suprir essa ausência. Como nós tivemos um investimento significativo na contratação do Raul Prata, nós precisamos contrabalançar financeiramente isso. Então, precisamos de um menino da base. Ou ele, ou o lateral direito do Sub-20 é Guilherme. Guilherme. Ou o próprio Guilherme, que tem treinado muito bem. Mas o objetivo é esse, é usar o jogador que eles estejam aptos para a disputa do Campeonato Paulista. Por isso, a opção deles treinarem, deles ficarem juntos no Sub-20. Eles poderiam ter tido um período de férias como se tiverem, porque eles estavam inseridos no grupo dos jogadores profissionais, os jogadores do Botafogo. Então, essa foi a nossa decisão. Claro que um pouquinho o pessoal da base queria que eles estivessem inseridos ali, mas nós optamos, assim, por ter essa situação e eles já estarem integrados ao profissional. Gerson, qual é a estratégia do Botafogo para montar, não está montando um time, está montando um elenco praticamente, né? A estratégia para montar, resguardando a condição econômica do clube, não seria economizar folhas de pagamento, mas tentar fazer um equilíbrio financeiro com relação ao tempo que ainda falta para o início do campeonato, e, ao mesmo tempo, com o valor de mercado dos jogadores. O jogador que está saindo da série B hoje pode estar saindo valorizado com salário X. Porém, se ele não for absorvido pelo mercado por causa do seu alto salário, em janeiro ele vai estar valendo metade desse X. Enfim, eu queria que você fosse bastante claro com relação à estratégia do Botafogo para essa montagem. Bom, a estratégia, o único que nós divulgamos é o Raul Prato, então vamos citar o exemplo do Raul Prato. assistindo, né, os campeonatos da série B, da série A, junto com o Moacir, nós falamos do Raul Prato. Bom, quem é o representante do jogador? Vamos procurar o representante do jogador. Falamos sobre ele e sobre outros atletas. Levantamos, como quem diz, a capivara do Raul Prato. O tanto de jogos que ele jogou, ele jogou 30 e poucas partidas das 38 que o Luverdeste jogou. Não jogou a última e, eventualmente, alguma outra por cartão. tem um histórico de bom desempenho. Disputou o campeonato pelo Ituano. Levantou qual é o extra-campo dele. É bom de grupo, não é? Deu problema em algum lugar? Então a gente liga, liga para ir jogadores, para treinadores, para preparadores físicos. Levantamos o histórico do jogador. O Moacir liga para o jogador. Você está afim de ajudar? Você quer vir? Aqui nós te damos... Aí concluímos, esse jogador está dentro das nossas características. Assistimos jogos, se você vê os jogos que ele disputou, é brincadeira o cara. Chega um belíssimo jogador. Acho que não estamos errados. Semana passada, fomos a Minas Gerais. Chegamos no América, o presidente do América falou para mim, pô, presidente, eu estou tentando contratar o Raul Prato, vocês já contrataram, né? Então, chegamos na frente. Nós estamos fazendo esse trabalho, faz... Desde que assinamos com o Moacir lá atrás, né? Esse trabalho está sendo feito. Já fomos no Corinthians, no Palmeiras, somos os três times de Minas. Essa semana, provavelmente, a gente vai em outra capital aí conversar. Então, esses são os critérios que nós estamos adotando. Não só com ele, mas com relação aos outros jogadores. Se a maioria dos jogadores que nós estamos trazendo, que já está certo, o que a gente pretende trazer são os jogadores que já disputaram o Campeonato Paulista. Quase 90% deles já disputaram o Campeonato Paulista. Que é o campeonato mais difícil. Se você pegar a relação das equipes que vão disputar a Série A1, que divulgaram, a maioria só divulgou o jogador ou que estava no exterior ou o jogador que não estava disputando a Série A ou B do brasileiro. Então, por isso que a gente não está divulgando. Porque tem jogadores nessas condições. Mas são, para você fechar a contratação, é sempre um procedimento difícil, né? Porque nós estamos aguardando, desde sexta-feira, chegar o documento do jogador assinando que está tudo certo. Porque é o empresário, é o clube de origem. É uma coisa, a coisa é complicada, né? Por exemplo, esse atacante que nós estamos trazendo, que vamos divulgar só no dia 20, está palavrado. O empresário já garantiu, o jogador já deu a palavra. Nós estamos confiando. Acho que só não vamos divulgar o nome, porque, se não, o nego pega, é um jogador que todo mundo que acompanha futebol vai saber que é um ótimo jogador e podem tentar atravessar, né? Ele faz nove, mas a ideia é um jogador de beirada, de velocidade, mas também faz nove. Tem porte para fazer nessa posição. Gerson, vocês mantêm o número de 10 a 11 contratações e vocês procuram um goleiro? Nós mantemos esse número. A princípio, a questão do goleiro, a gente ainda está discutindo, né? Internamente, mas a princípio, nós vamos continuar com o Neneca e com o João Lucas. E mais o Tales, que está na taça, né? O Gerson, a gente, quando acabou a Série C, a gente falava assim, a Botafogo agora vai ter que ter um pouco mais de cuidado, porque o ano de 2017 é um ano diferente, porque tem um trâmite eleitoral entre as competições, entre o Paulista e a Série C. Esses jogadores que vocês estão contratando, né? Você até citou que o Raul Prato, o América tinha interesse, o América vai estar numa Série B, muito melhor do que uma Série C, então a gente acredita que o Raul, ao final do Paulista, deve estar em um outro time. Vocês têm essa preocupação, ou está sendo adotado isso, os contratos serem feitos até o final do Paulista, até porque não sabe se você vai ser o candidato, ou você já está fazendo um contrato mais longo, já sendo aí um possível candidato para a reeleição no Botafogo? Possível, sempre é possível, né? Ser candidato. Mas a questão é mais o custo do que qualquer outra coisa, né? Um jogador como o Raul Prata não daria para ficar com ele para disputar a Série C. Se nós estivéssemos na Série B, com certeza nós faríamos isso. Só estamos fazendo até o final da Série C, os jogadores que já passaram pelo clube, que já estão aí, que é o caso do Felipe, que é o caso do Pituca, que é o caso do Serginho, do Rodrigo Tirsen, esses nós já conhecemos e conseguimos equacionar a questão financeira.